Com a chuva da última quarta-feira, uma árvore caiu na rua Maurício Cardoso, no bairro Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. Bombeiros foram chamados ao local para retirá-la, pois estava atrapalhando o trânsito, e a rua ficou interditada durante algumas horas. A queda da antiga árvore se deu a rajadas de vento do temporal que atingiu a cidade.